Joga, joga, puxa, joga, joga o São João, joga a buceta do São João, joga, joga o São João Eita caralho, tá muito bom, hoje tu joga a buceta pra topa do São João Joga a buceta, vai pra trás, joga o beceta do São João Joga o beceta, vai pra trás, joga o beceta, bora amor Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetom Eu só não resumo em dela, sei qual é a tua intenção Mas saia de safada, botendo popo no chão Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca em qualquer lugar Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca em qualquer lugar Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Me parei, eu não quero mais ver Peppa Quero ver seu canal Joga, joga, puxa Joga, joga o São João Joga buceta o São João Joga, joga o São João Eita caralho Eita muito bom Hoje tu joga a buceta pra tropa do São João Joga buceta o 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 São João Qual é a tua intenção? Me faz cair na desafada botendo o popo no chão Sou o João Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca em qualquer lugar Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca em qualquer lugar Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Modernization Jogando Jogando Já Letra Não Coronavirus Estão Semana Ex 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 Obrigado.